O que tem de gente querendo sacar o miteirozinho, é muita gente, tem que tirar alguém, tira o Everton Ribeiro, ele ontem fez o primeiro gol da temporada e por isso que eu coloquei aquizinho pra te ouvir. Galera, só fala miteiro, quem realmente é Flamengo, tá? Segredinho nosso, hein? O Sampaoli começou a enxergar isso tudo, então assim, eu critiquei o Sampaoli, agora eu tenho que elogiar. Pelo menos nesses últimos jogos, ele rejuvenesce o time, ele volta a ter um quadrado no meio campo, o Losanglo, Losanglo ele não tá fazendo ainda, mas pelo menos ver o Everton Ribeiro com o Arrascaeta em campo é probabilidade de coisas boas acontecerem pros atacantes. Mais análises do jogo do Mengão, galera, separei pra vocês um corte do programa YespNFC. Cara, quero te fazer uma pergunta antes de começar o vídeo, o que você achou do jogo de ontem? Porque, veja bem, estou ouvindo bastante comentários de que o Flamengo jogou bem e algumas pessoas falando que o Flamengo venceu, mas não convenceu, que não jogou tão bem assim. No seu ponto de vista, o Flamengo ontem, contra o Goiás especificamente, jogou bem? Sim ou não? Comente aqui. Eu acho que jogou bem, cara. Tanto é que venceu, tanto é que poderia ter sido de 3, de 4, de 5, né? O Flamengo perdeu muitos gols, mas jogou bem. É isso que eu acho. Se o adversário é fraco ou não, é outros 500. Venceu, cara. É isso aí. O Flamengo agora tem padrão de jogo. A gente consegue ver um padrão de jogo agora no time do Flamengo com o Sampaoli em pouco tempo, em 20 dias. Muito bem dito isso. Vamos aqui pro vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são do canal YespN Brasil. Link na descrição como créditos. Fala aí, Dani. No Maracanã. Flamengo e Goiás, um público bom no Maracanã para acompanhar uma vitória importante do Flamengo. Importante para os meninos, importante para os jogadores consagrados voltando ao time, importante para jogadores que podem estar começando a cavar algum espaço, como o Eric Pulgar, por exemplo. Dá para tirar do time daqui para frente. O Fernando falou aqui que viu alguma melhora, mas ainda não significativa. Começa você, então, que eu quero entender. Então, eu já acho até, Dani, que o Flamengo estava melhorando até em partidas que ele perdeu. O Flamengo, ele produziu mais, por exemplo. Contra o Inter, por exemplo. Contra o Inter, ele produziu mais. Contra o Botafogo, achei que em alguns momentos ele conseguiu controlar mais o jogo, mas o Botafogo foi muito bem com uma outra proposta de jogo aquele dia no Maracanã. Até contra o Atlético Paranaense, Dani, o Flamengo começou bem o jogo. No segundo tempo, depois ali também da entrada do Arrascaeta, a gente viu o time controlando, trocando passes. Eu acho, pelo menos, Dani, que o time já tem uma identidade, tem uma forma de jogar. Eu acho que quando o São Paulo chega, ele tem pouca coisa para aproveitar do trabalho que foi abaixo do Vitor Pereira. Não tinha um legado. Pouca coisa, vontade sua. Sim, você foi mais direta, né? Mas eu acho que tinha pouca coisa para aproveitar. Praticamente ali uma terra arrasada. Agora o Flamengo, ele tem controlado mais a posse de bola, está produzindo, está criando. Acho que ele teve a coragem e foi inteligente em algumas modificações. O Pulgar hoje é titular. O cara que deu outra dinâmica para o meio campo, né? Com capacidade de marcação e se apresentando para jogar também com qualidade, né? Um jogador que não estava mostrando antes o seu verdadeiro potencial, que agora se encontrou. Outro dia a gente até conversava sobre o Vitor Hugo, né? Sim. E o Vitor Hugo muito bem ontem, participando ali das jogadas. É um jogador que, sem a bola, ele consegue pressionar, consegue fazer um bom papel na marcação, que tem qualidade também para gerar jogo ali no meio campo. E eu acho que o melhor momento do Cebolinha com a camisa do Flamengo. O Cebolinha, ele está com confiança, jogando ali pelo lado esquerdo, com um bom entrosamento com o Ayrton Lucas. Eu acho que, no mínimo, hoje a gente tem um Flamengo que controla mais os seus adversários. Precisa agora melhorar muito, para mim, o psicológico, porque esse time, quando está em adversidade, toma um gole e desmonta. A gente viu isso contra o Atlético Paranaense. E a parte física, né? O Flamengo, ele não consegue se manter no nível alto físico em 90 minutos. Acho que isso tem prejudicado um pouco o São Paulo. Mas, para quem pegou uma terra arrasada, eu acho que ele já melhorou o time consideravelmente. Pelo menos tem um padrão de jogo agora. É, fisicamente, eu acho que ainda é uma questão, né? Eu fico com a sensação do jogo de ontem, que o Vitor Hugo entrando e entrando bem. Ele ajuda, inclusive, a potencializar o lado esquerdo como um todo. O Ayrton Lucas e o Cebolinha se entrosando melhor. O Arrascaeta, no chute que ele dá ali, logo no começo do jogo, no gol, é uma jogada que sai mexendo com essas três outras peças, né? Então, assim, o que dá para tirar de positivo? Tem coisas negativas. O Pedro sente o adutor da coxa assim que bate o pênalti. A gente pode falar ainda do que precisa melhorar, mas acho que o jogo de ontem traz coisas positivas. O Arrascaeta bateu aquela fossa e sentiu o adutor, lembra? Sim, e ontem foi o Pedro, né? Por quanto tempo? 40 dias fora? Mais de 40 dias. O Pedro é a mesma lesão. Ele bate o pênalti e fica ali meio que paradinho, né? Meio que sentindo. E ele tinha sido no último jogo e ele não atuou. É, mas é outra lesão, né? Antes ele tinha uma questão de entorce e agora ele tem um problema. E ele não deve jogar contra o Fluminense, né? Primeiro jogo na Copa do Brasil. Então, esse é um grande assunto para a gente desenvolver. Porque ele completou ontem a 23ª partida na temporada com 22 gols. Exato. Então, esse é um jogador que eu quero no meu time. Esse é um jogador que a torcida do Flamengo quer no time dele. Como é que a torcida vai abrir mão de um jogador que faz um gol por jogo? Não dá para abrir mão desse tipo de jogador. O Arrascaeta, achei legal ontem, participativo. O Arrascaeta entrou na Argentina completamente fora de sintonia. O jogo estava a 320... Os caras estão a uma velocidade de 320 e ele entrou a 110. Né? Bruno Henrique entrou... Os caras voando no jogo lá na Argentina, ele entrou a 110. Ontem, não. Bruno Henrique já está... O Bruno Henrique não é o Bruno Henrique ainda. Mas o debochado já está vindo a ser o debochado. Já dá para pensar nisso. Tipo, o Lino já está arrumando ali a jogada. O gol do Everton, espetáculo. Mas teve um que ele tropeçou na bola. Uma coisa de gol que o Everton fez. Ele compensou no segundo tempo com um gol de letra, Pascoalzinho. Primeiro, a bola bateu nele. Aí ele compensou. Como diria um amigo meu, a marvada judeia. A bola judeou. Bateu aqui, bateu e não escapou. Agora, no segundo tempo, ele deu uma letra na bola com um espetáculo. Um gol maravilhoso. O Flamengo, na minha modesta opinião, o Flamengo jogou para o gasto. O primeiro tempo do Flamengo foi tão animador quanto a entrevista do técnico do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo foi tão animador quanto a entrevista. A entrevista do treinador do Flamengo ontem foi para morrer e, de repente, leva 15 dias. De repente, foi um negócio meio que melodramático, né? Tem hora que ele acelera, tem hora que ele fica dramático na entrevista. É um negócio. É uma diferença. Depois que eu falo para vocês, só mudou o idioma do treinador. Saiu o que falava português e entrou o que falava espanhol. Você não viu melhora nenhuma no Flamengo ontem? Eu ainda não. Nenhuma? Só avisar a senhora que jogou contra o Goiás. Que isso? Sem a dupla de zaga. E o goleiro. E o goleiro. Estou sabendo. Tem certeza disso? Vamos estabelecer um paralelo. Vamos estabelecer um paralelo. Então, eu acho que o Flamengo tem muito a melhor. Não é pouco, não. Gostei do menino, do Victor. Pasqualzito, me ajuda a te ajudar. Evoluiu sim, Pasqual. Acho que o Arrascaeta está voltando a jogar. Cebolinha é bem. O Cebolinha é o melhor do time. Tipo o Lino, o melhor do time. Agora, se você parar para analisar, o primeiro tempo, hein? Primeiro tempo, hein? Agora, o segundo tempo já é um pouquinho melhor. Entendeu? Eu entendo isso. Eu entendo. O Flamengo está tentando se reencontrar. Eu entendo isso. Mas, será que eu acho que eu é que quero ver o Flamengo do que eu já vi. Então, eu acho que eu é que me iludo com isso, sabe? Será que vai ser aquele Flamengo? O Flamengo que perdeu, jogou melhor do que o Flamengo que ganhou. O Flamengo... O jogo do Internacional. E do Botafogo também. E do Botafogo também. Melhor do que ontem. Agora, ontem dá para ganhar de 4 ou 5. Aí, falta a tal da contundência. E o São Paulo está preocupado com isso, que é acertar mais as finalizações. Pelo número que está criando e pela fragilidade ontem, no caso do Goiás, com esses desfalques todos, enfim. Podia ter ganho até por um placar melhor. Mas não dá para dizer que jogou melhor do que foi contra o Botafogo. E que perdeu. Agora, o menino Vitor Hugo é que o São Paulo não conhece, mas ele deve começar a conversar lá. Esse menino jogou no sub-17 de centroavante, de meia, de segundo volante, lá atrás e tal. Então, assim, ele dá muita opção ali. Sempre que entra, entra bem, Mauro. Entra bem. E já com o Dorival, que o aproveitava mais, ele entrava bem. Então, assim, será o próximo João Gomes? Não sei, mas deixa jogar. Vamos ver. O que faz, a presença dele em campo, faz com mais ou menos o que a gente falou ontem. A disputa ali, por umas três vagas, eu ainda acho que o Gerson, voltando bem, pega uma ali, mas o meio ali tem cinco ou seis preparados para entrar. E ele é um candidato, apesar de jovem. Agora, sei que o São Paulo ali vai, ah, não, mas eu prefiro a experiência do Vidal, só o Gerson, Thiago Maia, não sei o quê, e não vai aproveitá-lo muito. Cebolinha, na medida que melhora, e melhora mesmo, já, o outro jogo ele também foi bem, mesmo perdendo, último jogo, aí começa a pensar assim, bom, é que parece que os problemas estão facilitando, entre aspas, a vida do São Paulo de ter que tomar uma decisão. Porque se ele tem Gabigol, Pedro, Cebolinha bem e Bruno Henrique voltando, ele tem que definir, bom, afinal, quem é que joga? E o Cebolinha está aproveitando essa fase em que os outros estão deixando ele jogar para, de repente, falar para o professor, estou aqui, pensa em mim, não vai pensar só que tem que ser Pedro e Gabigol. Nesse aspecto, assim, o São Paulo vai ganhando mais opções. Mas eu acho que ainda ficou longe de ser um jogo assim, de encher os olhos do torcedor, acho que não foi uma alegria geral. Agora, vencer, é como eu disse... É um alívio vencer, né? Não, como o Zinho disse lá, que eu acho que o Luxemburgo falava para ele e tal, né? Depois o Zinho confirma. Para começar a ganhar, tem que parar de perder. Então, já foi um passo, porque nem empatou, já ganhou. E isso aí traz confiança, o ambiente hoje para treinar é outro, tem lá os problemas, tudo machucado. Esse é meu ponto, a importância do jogo para isso. Não, a importância é para isso. Agora, que o adversário no momento contribuiu, sim, com certeza, porque tinha um adversário mais fragilizado, o jogo era no Maracanã, enfim, ninguém imaginava que o Flamengo não fosse vencer a partida. Acho que até imaginava-se que poderia, tinha condições de vencer por um placar melhor. Mas criou, criou muitas chances. E eu adorei o Héctor Ribeiro, porque eu falei dele ontem aqui, né? Eu gosto muito dele, adorei ele dar esse calcanhar aí, mandar um abraço para o conselheiro o Miranda, que quer tirar ele todo dia do time. Ah, o que tem de gente querendo sacar o Miteiro, Zinho, é muita gente. Tem que tirar alguém, tira o Héctor Ribeiro. Ele ontem fez o primeiro gol da temporada e por isso que eu coloquei aqui, Zinho, para te ouvir. Galera, só fala Miteiro, quem realmente é Flamengo, tá? Segredinho nosso, hein? Desde o começo a importância, seja para os meninos, seja para os jogadores consagrados, porque ontem cada um teve o seu momento, por motivos diferentes ali, de recolocação. Arrascaeta 90 minutos, o Everton Ribeiro marcando um gol, o Vitor Hugo mostrando o que pode fazer. Não foi um jogo brilhante, Crisanzinho, mas tem uma melhora aí, pelo menos para olhar para dentro e treinar mais tranquilo, não tem não? Ah, sem dúvida, você tem toda razão. Eu ia começar falando essa frase do Vanderlei, que falava no vestiário para a gente, e o Mauro Nave brilhantemente encerra falando, né? Parar de perder, conquistar uma vitória, sair... O Flamengo não ia ficar na zona de rebaixamento, acho que vocês não acreditam nisso também, né? O Pascal está bem pessimista com o Flamengo, mas não acredito que ele ache que o Flamengo vai cair para a segunda divisão. Não, 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 eu não estou pessimista com o Flamengo, não, é que eu sou muito otimista com o Flamengo, é diferentezinho. Eu vejo o Flamengo diferente, num patamar diferente. Quando eu vejo o Flamengo não correspondendo àquilo que eu imagino... Mas assim, para isso acontecer, Pascal, ele tem que começar a arrumar a casa. Leva um tempo, nézinho? Ele tem que começar a vencer jogos. Sim, mas já são cinco meses do ano, gente. Não, peraí, mas é o sétimo jogo do Sampaoli. Peraí. É isso aí. É isso aí. E outra, o Fernando falou muito bem. Eu também acho que o Sampaoli, quando ele chegou, começou a repetir negócios de três zagueiros, começou a fazer umas opções de o Léo Pereira jogar de lateral esquerdo, o Ayrton Lucas ir para a vaga do Gerson, é típico do treinador que está ainda pegando aquela terra arrasada. Porque o que o Vitor Pereira deixou foi isso. Não deixou nada de bom. Eu não consigo enxergar isso. Alguma coisa boa. Então, assim, não quero mais voltar lá atrás, por tudo que aconteceu, eu quero partir do princípio do Sampaoli. Ele, no início, e eu até critiquei, ele repetiu algumas coisas do Vitor Pereira. Por isso que o Pascal fala, ah, mudou só o idioma. E eu também, quando voltei de férias, enxerguei isso. Até falei no programa, olha, aconteceu tantas coisas, mas o Flamengo joga do mesmo jeito que estava com outro treinador. Eu já estou vendo no Sampaoli, pelo menos, ele repetir o time sem três zagueiros. que eu acho que não é para esse grupo. A minha opinião, e vocês, a gente está junto aqui, eu tenho falado sempre isso. O Flamengo não é o elenco que ele tem, característico, para jogar com três zagueiros. Então, assim, ele começa a repetir com uma dupla de zaga. Já não jogou o David Luiz, desculpa, no jogo que não foi, né? Fora, contra o Atlético Paranaense, mas estava à disposição e ficou no banco. O Vidal, muito cobrado pela torcida, e é um cara que fisicamente deixa a desejar, é um cara experiente, importante, entrar durante os jogos. Acho que é útil, mas não é o cara para resolver hoje como titular. E aí a torcida pegou no pé. O Sampaoli começou a enxergar isso tudo. Então, assim, eu critiquei o Sampaoli, agora eu tenho que elogiar. Pelo menos nesses últimos jogos, ele rejuvenesce o time, ele volta a ter um quadrado no meio campo, o Losanglo. Losanglo ele não está fazendo ainda, mas, pelo menos, ver o Everton Ribeiro com o Arrascaeta em campo é probabilidade de coisas boas acontecerem para os atacantes. O Mauro Nave foi muito bem em falar. Que bom que o Everton Ribeiro fez esse golaço. Eu acho que, às vezes, ele é cobrado exageradamente. E até, às vezes, injustamente. É um cara que não reclama, vai para o banco, está ali, entra no jogo, entra com a mesma disposição. É um cara de grupo, é um verdadeiro capitão. É um cara que dá a cara quando o Flamengo perde, ele está lá dando entrevista, não foge a responsabilidade. Tenta no jogo, mesmo não estando jogando bem, ele tenta. Ele tem personalidade. Então, assim, é um cara que eu não entendo porque que toda hora é ele que tem que sair do time, é ele que tem que sair do time. O Arrascaeta não é ainda o Arrascaeta, mas ele, em campo, melhora os outros. Dá confiança para os outros. Então, eu vejo coisas começando a melhorar. Está longe, claro. Se a gente for pensar no Flamengo campeão, 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 está longe. Mas o Sampaoli, com essa visão de perder o meio campo, olhar para o que o Flamengo tem de melhor, é a qualidade técnica, é jogar no campo do adversário, é ter a bola, é propor o jogo. Claro, tem que ter arrumação defensiva? Tem, por isso ele colocou o Pulgar agora de primeiro. Colocou o garoto, que eu acho, como o Mauro Nave falou, não é a dele. Acho difícil essa coisa. Ah, o novo João Gomes, acho muito difícil. É característica diferente. Mas é muito bom jogador e vai ajudar. Agora, eu acho que o principal, vocês falaram, é esse time fisicamente melhorar. E aí eu tenho que voltar lá atrás. O Flamengo não fez uma preparação para a temporada corretamente, porque tinha muitas competições, mundial, decisões de supercópio. Ele se apresentou, depois dos outros, com os problemas de quem é o treinador, ah, saiu, não fica com o Dorival, teve que esperar o outro treinador porque ele ainda tinha contrato com o time anterior. Vamos lembrar? A preparação do Flamengo não foi boa. E o resultado está aí. Você vê que no segundo tempo o time sente, você vê as contusões acontecendo, aparecendo. E o Sampaoli está tentando organizar tudo isso. Está tentando encontrar um caminho. Então, o Goiás está mal, está lá no Z4. É time que vai brigar para isso. Concordo com vocês. Não é para, ai, que maravilha. Não, mas ganhou. E eu já vejo, pelo menos, o Fernando acho que falou isso, né? Já um desenho de uma forma tática de jogar. Espero que ele continue assim. Sampaoli, no caso. Ainda mais quando voltar, os jogadores estiverem melhor fisicamente nas mãos dele. Vamos lá, então, galera, falar aqui sobre o Pedro. Pedro do Flamengo tem lesão na coxa direita e há uma remota chance de enfrentar o Fluminense. Ele foi submetido a exame na tarde dessa quinta-feira. O atacante Pedro teve pequena lesão constatada na coxa direita. O atacante iniciou tratamento intensivo, mas está fora do jogo com o Bahia, no sábado, às 16 horas, na Fonte Nova. A lesão foi considerada leve. Graças a Deus, né? E há uma remota chance de enfrentar o Fluminense na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. Vai depender da evolução do atleta nesses dias. O tempo é curto, mas o Departamento Médico do Flamengo fará grandes esforços dada a importância da partida. Vamos torcer e rezar pelo Pedro, né? Para fazer nossas orações, para que ele possa voltar, né, galera? O Pedro faz muita falta nesse time. É um cara de suma importância para este elenco. Ele vem numa fase melhor do que a do Gabigol. Sábado, agora, na Fonte Nova contra o Bahia. O Gabigol vai para o jogo, certo? Mas, cara, se você pegar os números do Pedro em 23 jogos, nesta temporada, ele tem 22 gols. É quase um gol para o jogo. Praticamente um gol para o jogo, né? Então, vamos aqui torcer bastante para que o Pedro consiga se recuperar para o jogo de terça-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Oitavas de final é mata-mata, é jogo importante. Lembrando o seguinte, o mandante desse jogo é o Fluminense, tá bom, galera? É isso. E aqui sobre o Sampaoli, sobre o Flamengo, sobre a evolução do time, cara, eu acho que o Flamengo está bem melhor do que estava antes. Se você pegar os últimos jogos do Flamengo com o Vitor Pereira, a final do Campeonato Carioca foi um vexame, né? O Flamengo não viu a cor da bola. Daí, se você pegar o jogo contra o Alcas na estreia da Libertadores, mais um vexame. Perdemos para um time fraquíssimo, né? Se você pegar depois que o Vitor Pereira sai, o Flamengo ainda estava no modo VP, modo banana, vai enfrentar o Maringá pela Copa do Brasil, leva de 2 a 0. Olha só como que o time era ruim. Daí, depois, contra o Curitiba, a gente já consegue uma vitória, né? Aos olhares de Sampaoli, naquele jogo ainda foi o Mário Jorge que dirigiu o Flamengo. E o Flamengo contra o Internacional fez um bom jogo, perdeu, mas jogou bem. Contra o Botafogo, perdeu, jogou bem. Contra o Atlético Paranaense, dominou os primeiros minutos, até os 25 minutos do primeiro tempo, dominou. Estava jogando bem, controlou bem o jogo e perdeu. De virada, né? E agora vencemos o Goiás por 2 a 0 e perdemos muitas oportunidades de gols. Então é por isso que eu falo que houve sim evolução e que o Flamengo está jogando melhor do que era com o Vitor Pereira. Mas, cara, está cedo ainda. O Jorge Sampaoli só tem sete jogos, né? Comandando esse time. Foram três vitórias, um empate e três derrotas. 47% de aproveitamento. É pouco tempo, cara, é 20 dias. Fazer sete jogos em 20 dias, 22 dias, é muito jogo. Não dá para treinar. E o melhor de tudo, o time já tem uma cara. O time já tem um padrão. Você já sabe como que o Flamengo joga, né? Então é bacana isso daí, né, cara? Com o Vitor Pereira, o time não tinha nada. Não tinha padrão. Era um catado em campo. Você não sabia o que que acontecia. Era o barata voa. Era cada um por si. O Flamengo não conseguia ter posse de bola contra ninguém, galera. Vocês se lembram disso, né? O Flamengo finalizava pouco, não criava nada. Então, houve, sim, bastante evolução com a chegada do Sampaoli. É o que eu acho. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscrevam aqui no nosso canal e ativem o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri